Meu irmão, não, eu vi uma, eu não sei se ela é recente, mas eu vi recentemente uma que eu fiquei, meu irmão, como é que é assim? Do revólver? Não, uma que o maluco entra, as pessoas entram num elevador e o chão do elevador abre, o cara cai numa, ele cai numa, como se fosse um escorregador todo melado e aí o cara, putz, ele fica, primeiro assim, caralho É japonesa essa não? Ou é brasileira? Não, é do SBT, cara Do SBT? Deus me livre Cara, e eu fiquei assim, meu irmão, assim, esses caras aqui, como é que eles fazem pra não ser processado toda hora, cara? Porque assim, o cara realmente, ele tá, ou é combinado, ou sei lá, irmão Porque assim, o cara, ele entra no elevador, tá ali todo, pô, se arrumando no espelho, para, não sei o que O chão abre, o maluco cai, e assim, ele não só cai, ele cai num escorregador que tá todo melecado Morre do coração E pum, ainda bate numa parede no final, irmão É uma parada que eu fiquei, caralho, moleque, isso aqui é Você sabe que eu tive um problema muito sério com aquele, é, do Mesquita, acordando, como chama aquele acordando? Ah, meu irmão Isso daí Então O Mesquita já me falou que ele já teve alguns problemas com essa parada aí Então, o que fizeram comigo? Combinaram com o Joaquim e com a minha esposa Eu tinha acabado de mudar no apartamento, meu primeiro apartamento, não tinha nada no apartamento Tava tudo vazio, vazio, tinha um sofá, mais nada Os caras, porque eu, geralmente o pessoal dava um toque, porque o cara tá dormindo, assusta do mesmo jeito, mas o cara tá sabendo Cara, entraram no meu quarto e me acordaram com buzina, aquela de navio, sem me avisar Eu fiquei traumatizado, eu quase separei Eu quase, verdade, eu fiquei três meses sem falar com a minha mulher Eu fiquei três meses sem falar com o Joaquim Eu fiquei mal, cara Eu fiquei muito mal E até hoje, se me dá um susto Eu fico inteiro arrepiado, se eu tiver um troço na mão, eu jogo, cara Porque eu fiquei traumatizado com aquele susto Encontrou com o Mesquita depois? Não, não foi o Mesquita Não foi? Se tivesse ido o Mesquita, eu jogava ele lá de cima Foi o Goiabinha, lembra do Goiabinha? Não lembro Que era produtor? Ele, o ET Nossa Não, ele e o Rodolfo Tua corda tá o ET do teu lado, irmão Você tá brincando Cara, eu fiquei muito bravo Fiquei muito bravo Agora, câmera escondida O meu maior medo é cair numa câmera escondida É? É O meu maior medo é cair num telegrama legal Numa câmera escondida Tá aí a ideia Eu tenho medo, porque Os caras falam Ah, ele sabe tudo Ele saca tudo Tá Mas não dá Hoje em dia não dá Você tá aqui fazendo alguma coisa Já era, né? Então pode entrar aí a galera que a gente combinou Tô brincando Tô brincando É o pessoal abre o chão Cai o Celso Aqui, ó Abre que cai Ou então, sei lá Eu puxo, aperto um botão aqui Cai um, sei lá Um troço na tua cabeça Do meu programa tinha uma cadeira que voava No auditório Voava? Voava, cara Ejetava a pessoa Todo mundo sentado No meio do programa Apertava um botão A pessoa Uau! Ganava um prêmio Sobreviveu Ganhou! A ideia é muito maneira Mas se fosse comigo, meu irmão Eu não sei o que eu faria não, cara Cara, então Aí lhe dá Isso aí Quando não é combinado Como é que tu Mas não é combinado Tá bom Então não é combinado Aí esse cara voou Não, mas eu vou Não vou pra matar Tudo bem Mas é um puta susto Sim, é susto E o cara não fica puto Tu nunca tem que ficar Mas depois que você fala Ganhou uma viagem pra Disney O cara afina, né? O cara fala Pô, tudo bem Aceita Vale Custo-benefício Cara, tem uma pegadinha minha Que tá rolando aí Que eu falo Hoje em dia Hoje em dia não daria Você já viu a da arma? Eu mato um cara Na frente do taxista Não, eu já vi uma Que os caras Tem uns caras passando aqui assim No ponto de ônibus Não vai botar o corte aí Portioli mata alguém Na frente do taxista Mas como é que é essa daí? Essa eu não tô ligado Eu desço do táxi E falo pro cara Só um minutinho Que eu vou pegar o dinheiro em casa Pra te pagar Só um minutinho Eu moro aqui Eu descia Tinha um cara me cobrando Começava a discussão Discussão O taxista às vezes descia Começava a discussão E gritaria E não sei o que Eu arrancava uma arma E dava três tiros no cara E o cara tinha que receber Pega o dinheiro do corpo Do cara morto Toma Tá pago Era boa isso aí Cara, mas isso Isso foi quando? Ah, foi Quando eu comecei É, hoje não dá mais Hoje você é o Celso Portioli Não, nem comigo E nem com ninguém Como que você vai fazer Uma brincadeira dessa? Tem gente que tem armado Aí, cara Te dá tiro no meio da rua A gente não quer verdade É verdade É, é É verdade Não dá não Hoje em dia não dá não Cara Não, até na época Era perigoso, né Um policial passando Vendo Você atirando Ixi, é verdade E aí? Irresponsabilidade Caraca Mas fazia Mas tem um pouco De graça mesmo Na irresponsabilidade É, tem Nossa, mas essa é pesada mesmo Para pensar Que isso daí dá merda Às vezes eu vejo na inteira Eu falo Meu Deus Olha o que eu já fiz aí Mas o que eu queria era O programa dava 30 pontos O que eu queria era Levar material bom para casa Para o SBT Essa guerra ainda é muito Ainda é muito acirrada Ainda existe Porque assim, ó Eu vou te falar um negócio É Se você perguntar Eu, eu, eu Eu suponho Talvez não a tua filha Porque, bom Ela é tua filha Sim Mas Eu aposto que os amigos dela Não veem mais TV Não, não veem Não liga TV E não, sei lá No domingo liga TV E vai ver uma TV Geralmente é Abre um aplicativo Vai ver uma parada lá Um demand e tal Então Eu não sei como é que está Essa guerra Porque assim Já teve umas épocas Que era um troço Loucuras Em cima de loucuras Para poder Um ganhar do outro E não sei o que e tal Ainda é assim Ainda tem uma briga Uma briga boa Então as TVs hoje Claro que Algumas tentam investir bastante Para pegar outra Para passar o Ibope Mas hoje O investimento Não é tão fácil Como antigamente E também nem sempre funciona Nem sempre funciona Eu com meu programinha De 30 anos E com um programa Que eu faço 7 perguntas Dentro de uma loja Eu incomodo muita gente Então Eu poderia lutar Para ser primeiro lugar Na média Eu poderia Eu poderia Mas a televisão também Depende da inércia Depende de como você pega Depende da grade Da concorrência Às vezes a Globo Ela muda Estica O esporte espetacular Ou troca o filme De lugar Com o programa Ela muda um pouquinho A programação Ela já muda Toda a história do Ibope É um negócio incrível Assim Mexer um pouquinho E a gente mexe também Então até hoje Estou fazendo o programa Eu fico adiantando o break Eu fico cuidando O break da concorrência Eu fico vendo O final do programa Da concorrência Qual que vai ser o filme Teve uma época No domingo legal Que a gente rodava o filme Que estava na Globo Ou na Record A gente colocava No VHS ali Acompanhando o tempo do filme Para saber quando ia acabar Certinho Qual que era a parte Que estava passando A gente botava junto Para saber A guerra Era maior antes Hoje Ainda Ainda tem a guerra Mas o investimento é menor Antigamente era mais fácil Você bolar um programa novo Na semana para outra Você bolava fácil E fazia Vou para cima Vou fazer Hoje está mais difícil fazer isso Hoje Mas assim Existe Pelo investimento Pelo investimento De tempo Vamos дальше